Temos aqui o item 2.1, apreciação do pedido de remoção pelo critério de merecimento da vaga alusiva ao cargo de promotor de justiça da promotoria de Canindé de São Francisco, de entrância final, objeto do edital 12-2021, firmado pelos promotores de justiça, doutor Antônio Carlos Nascimento Santos e doutor Paulo José Francisco Alves Filho e o doutor Edileno Ítalo Santos Sodré. Peças processuais apresentadas pelo candidato revelaram boa fundamentação jurídica, com redação de qualidade e refinado conhecimento jurídico. Ainda, segundo informação prestada pela Correidoria Geral do Ministério Público, o candidato enviou todos os relatórios obrigatórios que tenham pertinência com a sua atuação funcional. O Tocin, no que tange a dedicação e proatividade no exercício do cargo, constata-se que o candidato atende às diversas demandas de relevância institucional e social. No que concerne a esfera judicial, denota-se que o requerente se dedicou à defesa de interesses difusos e coletivos, com significado alcance social no município de Tobias Barreto. A exemplo do ajuizamento da ação civil pública, tombada sob o número 2.021-850-003-36, em face da Companhia de Saneamento Sergipe, Dezo, objetivando a adequação do serviço de fornecimento de água aos padrões de qualidades exigidos pelo Ministério da Saúde, doutor Machado. Neste ponto, isto a salientar que a dedicação do postulante foi reconhecida por ocasião da correção ordinária, realizada em 29 de nove de 2020, pela Corredoria Geral, na 2ª Promotoria de Justiça de Tobias Barreto, obtendo conceito ótimo. Logo, conforme se pode extrair dos documentos apresentados e peças encaminhadas através do sistema eletrônico de remoção e promoção, SERP, os critérios de merecimento foram amplamente observados. Desta forma, a escolha do promotor de justiça, Paulo José Francisco Alves Filho, para remoção por merecimento para promotoria de candidato de São Francisco, se faz no meu voto, pois o candidato preenche os requisitos objetivos, como também os requisitos subjetivos. É como que a escolha deveria recair no doutor Paulo José Francisco Alves Filho, exatamente pela trajetória funcional dele. Ele tem uma área, se não de sertão mesmo, mas de uma greste, de uma área bem próxima às condições de vida do cidadão, do sertão, do sertanejo. E isso é muito, muito importante, porque quando a gente chega, e a gente chega na característica de estrangeiro, ainda que seja um sergipano como eu, mas criado na capital. Quando você se depara com as situações do sertão, você tem um mundo diferente, que essa vivência vale muito a pena. Então, por isso, eu centro meu voto também na pessoa do doutor Paulo José, para ser removido para a promotoria de candidato de São Francisco, pelo critério de merecimento. No caso do doutor Paulo José, ressalto, dentro dessa linha, doutor Eduardo, que o senhor falou do envolvimento com a comunidade sertaneja. A gente nota, por exemplo, a aproximação que ele tem com a comunidade através da participação, não só através de reuniões e audiências públicas, como até mesmo pelos meios de comunicações local, levando o Ministério Público, levando o trabalho, disponibilizando e orientando a população, acolhendo a população, isso é muito importante, a gente volta a insistir, o Ministério Público passa por um problema muito sério, e só vai conseguir superar essas ameaças sérias do ponto de vista institucional, com a quantidade imensa de projetos que existem para toda a instituição. E só vamos vencer esses projetos com o apoio da sociedade, e a sociedade, conhecendo os nossos serviços, conhecendo a nossa atuação. E o Ministério Público, a exemplo do promotor, doutor Paulo José, que está sempre disponível à sociedade, é dessa forma que nós vamos conquistar, sim, apoio maciço. Ressalto duas participações decisivas, não só no âmbito judicial, como também na atuação extrajudicial. Há exemplo na questão da distribuição de água no município, e na questão que envolve a recuperação das estradas na região. Então, por essas razões, e buscando um pouquinho, colando um pouquinho no voto de doutor José Nias, que faz referência ao relatório da doutora Cristina Mendonça, um conceito que obteve, no âmbito da Corrigidoria Nacional, da disponibilidade, da eficiência, da excelência do trabalho que vem exercendo. Então, por essas razões, eu também confirmo, ratifico o voto em doutor Paulo José Francisco Alves Filho, e proclamo o resultado. Por unanimidade, com a abstenção da excelentíssima senhora doutora Maria Cristina Agamissiva Foz Mendonça, foi removido por merecimento o excelentíssimo senhor doutor Paulo José Francisco Alves Filho para a promotoria de justiça de Canider do São Francisco.